Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos continuar aqui com mais um vídeo de Resident Evil 2 Remake. Meu Deus! Vamos seguir aqui exatamente no lugar que nós paramos no vídeo anterior, aqui na sala da Stars. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder, pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, agradeço. É isso aí, bora pro vídeo. Caramba, velho, esse cara não sai da sacola. Bom, pessoal, no vídeo anterior, quando a gente resolver aquele puzzle, né, daquele cofre portátil, eu abri, tá? Abri em off pra poder adiantar aí pra gente, que é meio chatinho aqui lá de resolver e tinha essa tecla aqui, ó, componente sobressalente, pra gente usar lá naquela sala lá embaixo, ó, aqui na sala da Caixa Forte, pra gente pegar o restante dos itens que tinha lá. E olhando o mapa aqui, ó, eu acabei vendo essa sala aqui, ó, que a gente não foi ainda. Sala de registro. Tem a sentada por aqui, ó, porta de paus. A gente tem essa chave. Essa aqui a gente não tem ainda, que é a porta de copas, né, chave de copas. Mas dá pra gente entrar por aqui, hein? Porque aqui a gente já andou tudo. Tinha que a gente podia andar, né? É... Aqui no andar dois tem a biblioteca, que a gente vai ter que resolver lá, das estantes. Aqui é o cofre. Essa aqui a gente não tem a chave ainda, porque a chave de copas também, né, não pegamos. E aqui no terceiro andar, ó, a gente vê nessas salas aqui, né? Aqui a sacada. A gente deixou uma erva lá azul e aqui também deixou uma erva azul também, no homo xerifado. E aqui o salguão, ó, principal na parte de cima. Vamos ter que passar aqui pela biblioteca, eu acho, ó. Então não dá pra passar ainda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos descer aqui, correr do Mr. X aí e vir pra essa sala aqui, ó. Eu vou sair aqui, ó. A gente tá aqui dentro, né? Na sala de estradas. Eu vou sair aqui, vou correr pra cá, ó, ver se consigo. E sair aqui na biblioteca. Aí a gente desce aqui, ó, né? E ver pra onde a gente vai daí, que nem a gente faz. Mas o cara não sai daqui, velho? Como que eu vou sair aqui? Olha aí, ó. Tá aqui. Ai, foi pra lá, velho. Nossa chance, hein? Que bicho chato, velho. Bicho filho de uma égua. Fica dando trabalho pra gente. Não deixa a gente em paz. Olha aí, meu filho. Deixa eu ver pra onde a gente sai aqui agora, pra gente não não se ferrar aqui, ó. Sai, 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 sai. Isso, a gente sai aqui, ó. Não, aqui vai sair errado, velho. Não é que eu queria sair. Que droga, velho. Vamos logo antes que o vacilão venha atrás da gente lá. É ali, ó. Aí. Caramba, velho. Esse bicho vai ficar atrás da gente a vida toda. Eu vou aqui no cofre aqui, ó. Aproveitar que ele tá longe. Vamos ver o que tem nesse cofre aqui, né? Deixa eu ver aqui qual que era a sequência. Não, não era esse, né? Qual que era mesmo? Aqui, ó. Seis pra esquerda, dois pra direita e onze pra esquerda. Seis pra esquerda, né? Não, errei. Seis pra esquerda. Dois pra direita. E onze pra esquerda. Boa. O que é isso? Freio de boca, Matilda. Show, hein? Rapaz, eu vou vazar daqui, velho. Depois a gente vê isso aí. Antes que aquele bicho ache a gente de novo. Meu Deus, velho. Vai dar ruim. Nossa, velho. Filho de uma égua, velho. O bicho não dá sossego pra gente. Deixa eu ver pra onde vamos agora aqui. Tem que ir pra essa sala. Caralho, esse bicho é chato, hein, velho. Você é louco. Vou entrar aqui, ó. Pior que não vai ter acesso aqui, né? Ah, vai sim, ó. Vambora. Espero que não tenha aqueles leakers aqui pra... Vai ter. Que beleza, vai ter. Ah, velho. Eu tava andando. Como você me viu? Cura. Meu Deus, velho. Sai, 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 sai. Meu Deus, velho. Vai, 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 vai. Ah, o negócio aqui, ó. Boa. Nossa, deixa eu vir aqui, velho. Meu Deus, velho. Não dá pra passar aqui. Não, vacilão. Sai daí, vacilão. Deixa eu ver o que é isso. Sai, sai, sai. Não, filho do maego. Que susto, velho. Tô preso, velho. Tô preso. Sai, sai, sai. Sai, sai. Nem sei pra onde tô indo mais, velho. Sai, sai, sai. Não, velho. Vai me encerrar, hein. Caramba, velho. Sai, sai, sai. Nossa, velho. Deu muito ruim aqui. Tá dando muito ruim aqui, velho. Muito ruim. Bom, pegamos isso aqui, né, que a gente queria pegar. Caramba, velho. Nem sei pra onde eu vou mais aqui. com esse bicho atrás de mim. Meu Deus. Calma aí. Vamos ver pra onde a gente vai aqui. Aqui tá perigoso, né, velho. Cheio de... De leakers aqui. Bom, vambora. Tentar achar um baú aí pra gente... Escapar desse bicho mardito, hein. Deixa eu curar, vai. Antes que dê ruim. Deixa eu ver aqui pra onde podemos ir. Onde estamos aqui? Pior, aqui embaixo nem tem baú, né. Como que eu passo pra vir aqui? Nem sei mais. Ah, por aqui dá, ó. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Meu Deus, velho. Ele vem aqui, será? Você tá louco, velho. Bom, caramba. Vamos ver o que é isso aqui? Freio de boca. Matilda. Pérsia personalizada para Matilda. Que reduz o recuo e a elevação do cano ao redirecionar o gás propulsor para longe do cano. Vamos equipar aqui, né. Boa. A gente pegou isso aqui, ó. Ferramenta. Algum tipo de ferramenta longa e fina. Isso aqui deve ser pra gente usá-la na estante, né. De livros. Essa chave aqui não vai precisar usar mais. Tem a tecla que a gente não conseguiu usar. Tem isso aqui também que eu não consegui ver. Ah, isso aqui também não vai mais, ó. Já era a nossa chave. Pode guardar tudo. Guardar isso. Guardar isso. Deixa eu ver se a gente tem pólvora. Só tem pólvora de... Pra fazer munição de pistola. Não temos mais vida. Caramba, velho. A gente tá tomando muito dano desse... Esse bicho, velho. A gente tá tomando muito dano dele. Não era pra tomar dano assim. Mas é... Complicado, velho. O bicho comenta da gente. E os zumbis no meio. Aqueles leakers no meio também. Nossa, você é louco. Triste, hein. Triste, velho. Bom, isso aqui eu vou deixar aqui. Isso aqui eu preciso ver. Isso aqui também, ó. A gente tem a Magno também, né? Vamos pegar a munição de Magno? Tinha esquecido da Magno, velho. Oito munição. Só, né? É. Caramba, velho. Deu muito ruim aqui, hein. Bom, vamos salvar aqui, ó. Agora, pra onde que eu vou ter que ir? É... Eu vou ter que ir lá pra sala de... Aqui pra biblioteca. Só que vai ter que dar o... O jibre nesse... Nesse bicho aí. Senão ele vai deixar a gente arrumar a estante lá. Deixa eu ver... Como que eu faço agora. Ele tá no andar de cima, eu acho, né? Eu acho. Ai, eu usei uma bala de Magno, velho. Não era. Era pistola. Que vacilão, velho. Mas tá bom. Pelo menos estreamo, ó. Cadê ele, velho? Aqui embaixo ele não desce, não, né? Mas eu acho. Bom. Ah, velho. De novo? Sai daqui. Vacilão, velho. Tem que matar esses bichos aqui em Territu, não, velho. Tem que, pelo menos, aleijar ele. E aí? Bom, vou atravessar aqui, ó. Mais um zumbi aqui, velho. Com licença. para que o zumbi atrapalhe a gente quando a gente está correndo do Mr. X aqui. Deixa eu ver se está aberto aqui. Ah, está fechado ali. Está fechado aqui, fechou. Bom, então vamos aproveitar aqui o... Estou vendo os passos dele já, o mardito. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Boa, isso mesmo. Para cá? Vai, Leon. Vai, Leon. Eu acho que é assim, né? Espero que seja assim. Vai, vai, vai. Sai, Lazaro. Filho de uma mãe, velho. Mardito. Com a munição aqui, velho. Espero que seja assim, né? Ah, isso mesmo. Boa. É isso mesmo, velho. Onde vamos agora aqui? Deixa eu pôr a magna aqui, porque eu não sei que... Não, vou pegar a pistola mesmo, senão eu vou acabar desperdiçando a munição aqui. Ah, velho, esses bichos são muito chatos, velho. De onde você veio, meu filho? Ai, meu Deus do céu. Cura. Que bicho chato, velho. Sai, sai. Nem sei para onde que eu vou aqui agora, mas... Até mais, valeu. Ai, meu Deus do céu, velho. Onde eu estou aqui? Caramba, viu? O que é isso? Plano de conserto. Torre do relógio oeste da delegacia. Devido ao alto valor cultural do sino, vou chamar um especialista para fazer o conserto. Repasso os detalhes quando chegar no local. Mas enquanto isso, não vou deixar o sino ser danificado, já que a sustentação está ameaçando ceder. Caramba, velho. Estou ouvindo esse barulho aqui. Meu Deus. A gente não tem peça aqui. Ah, a gente tinha aquela... Uma peça lá, né? No... No baú, velho. Eu nem peguei. Que pena. Vou ter que botar no... No baú de novo. Isso. Cheio, velho. E aqui, para onde vai? Ah, vai para o outro lado. Não é bom ir por aqui, não, porque... Aqui... Ah, acho que dá, hein? Deixa eu ver. Ué. Pálvora grande. Aqui não tem saída, velho? Não tem saída. Ah, achei que dava para ir por aqui. Tristeza. Bom, vou ter que voltar lá no baú, cara. Pegar aquela peça lá. Aqui eu não sei o que que é. Bom, eu posso vir por aqui, mas aqui não vai ter baú. Vou ter que voltar por aqui, ó. Pela biblioteca. Filho de uma mãe, velho. Vou ter que voltar aqui pela biblioteca. Se eu soubesse, tinha pegado. Estamos mal de novo, né? Vou ter que ir por aqui, ó. Meu Deus, ele está aqui, né? Não é aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus. Caramba. Passando muito desfoco esse bicho aqui. Atrás da gente. Peraí, peraí. Vai, Leon. Vou fazer munição aqui, velho. Ah, pistola, velho. Achei que era... Bom. Deixa eu ver aqui. Vou ter que pegar uma vida. Vou ter que pegar um negócio aqui, ó. Meu Deus, velho. Se tomar uma saco e cura... Não cura nada, velho. Caramba, velho. Não adianta. Vou tomar mais uma ervinha, velho. Calma, aí. Aê. Ah, velho. Muito azar, velho. Tem que matar esses caras aqui, velho. Sai, sai, sai. Se eu fosse reto ali, se aqui dava? Fiquei com medo de não dar, cara. É a biblioteca, né? Vacilão, velho. Vacilão, vacilão. Não, não é por aqui, não. Vai por cima mesmo. Me perdi, velho. Vacilei. Confundi ali as entradas. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele fica preso. Ai, né? Pra lá, pra cá mesmo. Aqui, né? É. Meu Deus, velho. Ai, vai. Não sei se ele entra aqui. Vamos ver se... Ah, é aqui mesmo? Caramba, velho. Sufoco. Esse bicho atrás de mim aí. Ah, ele vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui, velho. O que que brilhou aqui? Se eu entrar aqui, já era, gente. Ah, abri uma escada ali, ó. Se eu entrar aqui, já era. Só corre ali, ó. Só corre. Vaza. Esse aqui ele entrou? Acho que não. Ah, o negócio ali, ó. O que é isso? Peraí. Caramba, velho. O bicho não dá sossego pra gente, velho. Tá louco. Aí não dá. Engrenagem pequena. Ah, essa aqui acho que vai lá embaixo, hein? Naquela pequenininha ali. É, ó. É isso mesmo. Uma engrenagem enferrujada. Parece pertencer a alguma máquina qualquer. É, mas é muito ruim, velho. Ficar fazendo as coisas assim, correndo daquele bicho ali. Aí, ó. Ele vai entrar aqui, velho. O bicho tá batendo na porta ali. Ah, isso mesmo. Ah, é isso mesmo. E agora? Não me lembro de a porta mais. Ai, velho. É lá. E agora? Tem que subir de novo? Ué? Aconteceu nada? Ficou preso ainda o negócio? Ah, é isso mesmo. Ah, é isso mesmo. E aqui não dá pra mexer mais. Ué? Ué? Pegamos de novo? Não entendi. Deixa eu ver aqui de novo. Aqui em cima. Ah, deixa eu ver. Ah, tá. Entendi, mas não entendi. Beleza. Agora vai? Hum, isso aí. Hum, isso aí. Boa. Show. O bicho tá loucão lá, velho, querendo entrar. Meu Deus, cara. Como que eu faço pra sair daqui agora? Olha aí, ó. O bicho tá bem na porta ali, me esperando sair. Aqui, ó. Componente eletrônico na caixa. Show. Examinar. Beleza. Componente eletrônico pequeno. A gente precisa usar isso aqui lá ainda, hein? Obtenho o cartão de acesso na garagem. É, vou ter que sair aqui de novo, hein? Vou ter que sair aqui de novo. Porta trancada. Vou ter que vir pra cá de novo, ó. Vou ter que ir lá na parte de baixo, lá. Vou ter que vir aqui agora. Meu Deus. Com esse bicho atrás da gente. Mas antes, tem que passar aqui, ó. E pior que tá... Tá feia a coisa aqui, hein? Bom. Nem sei por onde a gente vai aqui agora, hein? Vamos correr pra cá. Se eu for aqui. Aqui eu acho que dá pra abrir por aqui, ó. Será que eu corro pra cá? Vamos ver. Vamos tentar. Se tiver fechado, ferrou. Aê. Se tiver... Se tiver fechado aqui... A gente se ferrou. Ele tá vindo já, ó. Ah, deu pra abrir, ó. Bom. Só vamos. Só vamos, velho. Temos um dibi nele. Vamos pra cá agora. Né? Agora a gente... É. Vem pra cá. Boa, né? Deu bom, hein? Mas eu acho. Largamos ele lá em cima, lá. O vacilão. Ah, velho. Como você tá aqui, já? Mentira, velho. Você tava lá em cima, lá. Vamos por aqui de novo, ó. Não, não é por aqui, não. Ele. Espero que a gente não dê de cara com ele, né? Aqui tem leaker, ó. Vou ter que entrar aqui e já entrar aqui. Meu Deus, velho. Isso é louco. Aê. Será que ele entra aqui, ó? O Zé Ruela, lá. Nem sei qual que é aqui. 103. 103. Não, aqui, ó. 103 e... 203. 103 e 203. 103. Uma faca. 203. Boa. Vai, Leon. Boa. Mais dois espaços no inventário. Cadê? Nossa, aquele bicho não vai sair dali agora, não, velho. O que é que eu vou sair com esse bicho agora, hein? Uma faca. É, agora vamos ter que ir lá. Vamos ter que ir... Ir pra essa parte aqui, ó. Tudo uma égua, velho. Caramba, que vacilão, velho. Um bicho chato. Boa. Pra cá, agora. Fica aí, Marcos. É isso, né? É isso, né? Não. É isso mesmo. Ah, mentira, velho. Seu marbito. Cotô. Ai, meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Boa. Isso é louco, velho. Tá muito perigoso aqui, esse escorredor. Tá louco. Bom, pegamos tudo que tinha que pegar. Falta só usar isso aqui, ó. Que tá fechada aquela sala lá, né? E eu não sei como voltar lá, não. Não achamos mais munição de escopeta. Mas logo vamos achar. Vou deixá-la aqui. Guardar isso aqui. Não temos mais... Mais erva, hein? Da verde pra... Pra tomar, velho. Ferrou. Zerou nosso estoque aqui. Hum... Só temos munição de... Pistola e munição de... De Magno. Bom. Vou guardar isso aqui, porque... Não sei quando a gente vai poder usar isso aqui. Nem sei se vai dar pra usar, né? Beleza. Galera. Tá bicho feio aqui o negócio, hein? Eu vou salvar aqui. Salvar aqui mesmo. E agora vamos descer, né? Vamos aqui, ó. Sem munição, sem nada. Fazer o quê? Fazer o quê? Bom. Deixa eu ver como que tá aqui as coisas. Vamos embora. Espero que não esteja mais inimigo aqui, porque não tem munição não, velho. A saída já é aqui, ó. Que medo, velho. Ah, que beleza. Filho de uma mãe, velho. Nossa, ferrou. Ferrou, velho. Não tem nem munição de... Que medo, velho. Que medo, velho. Boa. Vamos apelar, né? Fazer o quê? Filho de uma erga, velho. Cadê o outro? Meu Deus, velho. Caramba, velho. O bicho pulou aqui dentro de mim. Com a porta, pulou pela porta e tudo. Detesto esse cachorro, velho. Olha isso. Bizarro. Bom, estamos com a vida boa ainda. Espero que não tenha mais cachorro. Onde é a porta? Aqui. Nossa, mas vai ter aquele monte de... De zumbi lá, né, velho. Vai abrir aquelas celas lá. Tô ferrado. Tô ferrado. Não tem mais... Não tem mais vida. Fazer o quê, né? Vamos ver o que vai dar. Vou ter que correr, né? Vou ter que correr. Certeza que eu puxar aqui, ó. Vai abrir todas as celas. Certeza, velho. E pra ter uma ervinha aqui, né? Pra gente... Pra salvar a gente. Ah, tem que resolver isso aqui, ó. Puzzle. Achei que era só colocar e... E já era. Como a gente faz aqui? Ih, caramba. Não. que chato hein, deixa eu ver, tem um azul e vermelho aqui não dá vamos ver, ae, não, acho que foi um hein, vamos ver esse aqui não, acho que tem que ligar todos né cara caramba deixa eu ver ah, foi velho beleza, até que não demorou muito rapaz, e agora hein opa, o que é isso aqui ah, boa está aparecendo mesmo, recado do Ben a delegacia está cheia de monstros dá para ouvir eles daqui só que não são os zumbis que me dão medo hum codinome, tirano tirano velho a arma biológica suprema, desenvolvida em total sigilo por esses malditos, e pensar que essa coisa deve estar andando por aí por aqui provavelmente mandaram ele eliminar as testemunhas deve ser o Mr. X aí né que está com a quantidade de gente faz tempo já é, vai dar ruim aqui hein certeza não tem nem munição mas isso não explica os rumores sobre a Orphanagem eu só acho que é muito coincidência que o Umbrella é um dos benefícios você me disse que essa entrevista é sobre a nova Umbrella set-up come on ninguém se importa eles querem saber sobre o G-Virus e a grande sinkhole na cidade que, por exemplo, rumor tem que vai para o seu lab agora você vai falar com mim ou vai essa entrevista transcrição da entrevista acho que é o mesmo que falou ali né será bom mas isso não explica os boatos sobre o orfanato só acho coincidência demais que a Umbrella seja uma das contribuintes você tinha dito que a entrevista seria sobre a nova bolsa da Umbrella sério Anete ninguém liga pra isso querem saber mesmo é do vírus G-Edo como você ficou sabendo disso e daquele buraco grande pra cacete no meio da cidade que, aliás, dizem que dá bem no laboratório subterrâneo de vocês então você vai abrir o bico ou vai fim da entrevista babaca cartão de acesso da garagem tem umas munição de escopeta aqui quem dera pode levar não meu deus vamos matar por aqui meu deus lascou errou sai, 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 sai sai, sai trouxão caramba velho sorte sai, sai, sai sai, sai sai, sai sai, sai não sei pra onde eu vou agora meu deus cê é louco não dá pra escapar desse bicho não eita boa nossa a Ida sempre salvando a gente caramba velho nossa mas deu um jibre bonito nele ali melhor vazado aí nossa nossa caramba velho caramba velho vambora tá louco caramba velho a gente duas escolhas ali né ou a gente passava por um monte de zumbi nossa porrada de zumbi ali por um corredor ou passava pelo ou passava pelo pelo tirante ali né mister x achei melhor passar pelo mister x mas ainda bem que a gente conseguiu dar o jibre ali vamos examinar aqui primeiro cartão de acesso para abrir e fechar o portão da garagem da rpd ainda bem que a gente conseguiu dar o jibre nele ali cara eu achei que a gente ia se ferrar com aquele monte de zumbi ali no fim não sofrendo nenhum dano que show de bola vamos lá caramba velho cheio de adrenalina por enquanto podia fechar esse portão conversa com a Eida vai R$$ Is that the intel you needed Unfortunately no Ben didn't come through Well what exactly are you looking for more info on the people responsible for this mess Bom, eu queria dar uma olhada nessa área aqui. Será que não tem nada? Deixa eu ver o mapa. Ah, não tem nada para pegar, não. Bom, vamos seguir ela aqui, então. Tem uma porta ali... Caramba, que louco aqui, ó. Vamos para cá. Olha, minha filha, vai abrir aí. Show, hein. Foda, você está olhando aí. Bom, vamos ver o que temos aqui. Opa, granada de mão, boa. Opa! Cano longo, W870. Cano longo, peça personalizada para W870, que aumenta a capacidade para oito cartuchos. Os tiros mais rápidos e menos dispersos ficam mais fortes. Boa! Agora vamos equipar já. Combinar, né. Show. Nossa, a equipe ocupa dois espaços também. Que beleza, hein. Só falta munição, né. Ah, ganhamos quatro munição. Que beleza. Bom, vamos ver o que mais tem aqui. Que é isso. Carta ao lojista. Kendo, dá para ver que você tem motivo para não fugir. Então confio em você. Confio que você vá se cuidar. Só que se a situação piorar e o tal outro jeito não der certo, você sabe onde me achar. Eu te ajudo como for possível. O que mais tem aqui. Munição de pistola. Boa. Aqui acho que foi tudo. E aí, você não vai vir não? Bom, vamos ver o que tem aqui atrás então. Opa. Ih, rapaz. Meu Deus. Caramba, hein, velho. Dó da menininha, né. Esse aqui. Eu disse aí. Olha, eu disse que você tem que ficar bem pronto. Da... De... Quantos aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. caramba, velho, a menina vai transformar logo logo e eu vou colocá-lo na cama, ok, eu vou colocá-lo na cama e eu vou colocá-lo na cama, ok, eu vou colocá-lo triste, hein? triste, velho é, só pra ir, só pra dar uma certa privacidade sabe, é uma coisa que eu quero manter a verdade, mas por que ele? de que ele? eu quero descobrir o que acontecer aqui e parar a quem está atrás Me ajudando as pessoas como eles, é por isso que eu coloquei a força. Minha missão é tirar toda a operação do Umbrella. Nós não conseguimos fazer isso. O que é que precisa para salvar a cidade. Conte-me em. É, fazer o que, né? Bom, beleza. É, aqui não vai dar nem para mexer. Aqui acho que não vai ter mais nada. Estamos seguindo, né? E é por isso que estou procurando a Annette Birkin. Ela é a pessoa com a Umbrella responsável por deslizar o vírus. Eu vou levá-la. Deixa eu ver para onde estamos indo. É... A gente está aqui, ó. Não tem nada do mapa ainda. Bom. Vamos lá. Vamos ver para onde estamos indo. Encontre a Annette. Encontre a Annette. Vem aí, Aida. Vai olhar sozinho aqui, ó. Lugar cabuloso aqui, hein? As tubulações agora. Bom. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver. Onde vai nos levar? Meu Deus, velho. Que que é isso, velho? Uma portinha estreita aqui. Deixa eu ver se não tem nada aqui para a gente... Ah, aqui, ó. Munição. Bom. Vamos para cá. Bom. Meu Deus, velho. Que que é isso? Cê tá louco, velho. Que que era aquilo? Vamos ter que enfrentar aquilo ali? Ah, um baú, ó. Uma sala segura aqui. Dá para a gente salvar e mexer no baú. Só que a gente não tem nada para mexer no baú, né? Deixa eu ver. Só erva azul e coisa que a gente não usa mais. Isso aqui que não sei se a gente vai usar ainda. Estamos ruim, hein? Ruim, ruim. 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 De vida e munição. Bom. Vamos salvar aqui, ó. Vamos salvar aqui, ó. E daqui a gente segue para cá. Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. Aqui acho que é um bom lugar para a gente encerrar, né? Teve muita adrenalina nesse vídeo já. A gente correndo lá do tirante do Mr. X. Bom, eu vou encerrar por aqui. Daqui a gente continua no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu like. E inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo aqui da série. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E até mais.